Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Fuziara e hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre o Sol Central. Mas antes de continuar, eu peço que você se inscreva no meu canal, deixe seu like, seu comentário e me apoie bastante aqui, tá bom? O Sol Central, não sei se vocês já ouviram falar do Sol Central. O Sol Central é um Sol, é uma estrela, é uma energia que está no centro do Universo e todas as decisões do Universo, que afetam o Universo de uma forma geral, são tomadas por seres no Sol Central. E o Sol Central possui uma energia muito boa, uma energia muito forte de luz, de amor, de prosperidade, de abundância, de transformação, de cura e está no centro do Universo, como o próprio nome diz, Sol Central. Da mesma forma que o nosso Sol, do sistema solar nosso, aqui do nosso sistema solar, é o centro do nosso planeta e dos outros planetas que circulam ao seu redor, cada galáxia possui seu próprio Sol Central. Por exemplo, a Via Láctea, a galáxia onde nós estamos, o Sol Central dela é Sirius. Então, toda energia que nós precisamos, que nós temos, que nós utilizamos, vem do nosso Sol, do nosso sistema solar e muitas energias boas também vêm de Sirius, do nosso Sol Central. Da mesma forma que muita energia boa vem do Sol Central do Universo. Eu não sei exatamente qual é o Sol do Universo e das outras galáxias. Eu sei da nossa galáxia que o Sol Central nosso está em Sirius. E o que esse Sol Central faz? Além dos seres de luz que vivem lá, de alta hierarquia, de alta moralidade, são seres com uma moral que eu digo, não é, ah, eu sou o cara, não, mas com uma evolução moral muito grande. São seres muito evoluídos moralmente, falando, eles ficam lá, eles estão lá para auxiliar a galáxia, a nossa Via Láctea e auxiliar no desenvolvimento e no crescimento, na cura e tudo mais, na evolução. E nesse processo eles estão agindo diretamente na nossa questão da evolução planetária, da nossa questão do despertar espiritual, da nossa questão de cura, das catarses que nós temos, dos questionamentos. Nós estamos aqui vivendo para entender quem nós realmente somos. Nós estamos vivendo aqui neste plano, aqui na Terra, aqui em Gaia, para curarmos tudo isso e compreendermos essas emoções e sentimentos, que muitas vezes quando nós estamos no nosso plano espiritual, vamos pensar o seguinte, nós estamos desencarnados, muitas vezes a gente se questiona, nossa, mas como é que é viver essa emoção, como é que é viver esse sentimento? E a gente vem aqui para aprender e para ressignificar, para transmutar e para curar feridas da alma, que são os traumas, as nossas crenças limitantes, todas as questões emocionais que nos afetam diretamente. E quando nós estamos nesse processo de cura interior, nós começamos a compreender muitas coisas e entre essas coisas é que algo que nós, como seres humanos, buscamos bastante é a questão financeira. E a questão financeira está intimamente ligada com a nossa evolução espiritual, porque a gente aprende a ser grato da maneira correta, a gente aprende a manifestar tudo aquilo que a gente deseja. Ontem eu fiz uma live no TikTok e ensinei vocês a utilizarem, as pessoas a utilizarem uma técnica do Nikola Tesla, dos números 3, 6 e 9, depois eu vou gravar, se você tem interesse, quer aprender, coloca aqui nos comentários, que eu vou gravar depois um vídeo, explicando um pouco mais dessa técnica e tal, e o que vocês podem fazer para manifestar, para manifestar de forma consciente aquilo que vocês querem, aquilo que vocês desejam, aquilo que vocês merecem. E tudo isso que a gente faz aqui está intimamente conectado ao Sol Central. como o próprio nome diz, Sol Central, é um centro de iluminação, é o nosso centro, o nosso sistema solar, ele gira, o nosso Sol, que a gente vê, a gente acorda todos os dias e vê, ele gira ao redor do Sol Central da Via Lática, que é Sirius, que é, eu não sei exatamente qual estrela de Sirius, se é Sirius A, se é Sirius B, eu não vou lembrar agora, não estou lembrando, mas depois eu vejo e falo para vocês. E tudo gira ao redor, a nossa galáxia gira ao redor, esse Sol Central de Sirius, e tudo que nos afeta, vem muito dessas localidades, tudo que nos faz movimentar. Nós recebemos, outro dia, me perguntaram, né, sobre esses flashes de luz que nós estamos recebendo e tal, e esses flashes de luz, eles vêm do nosso Sol, eles vêm do Sol Central, do nosso Sol Central aqui, que é na Via Láctea, e do Sol Central do Universo, e tudo isso afeta a nossa vida, afeta o nosso cotidiano, principalmente o Sol nosso aqui, que está mais perto, as ondas eletromagnéticas que ele emite, eles afetam, inclusive, aparelhos de telecomunicações, os satélites e tudo mais, e possuem uma energia muito forte. E tudo isso é para auxiliar a gente, não só a gente que está aqui na Terra, mas os outros planetas também, e os outros sistemas que tem. Por exemplo, o Sol Central nosso, que está em Sírios, no sistema de Sírios, ele emite padrões vibratórios, ondas eletromagnéticas, que procuram auxiliar todos os sistemas solares que estão ao redor dele. E a mesma coisa acontece com os outros sóis centrais das outras galáxias, e com o Sol Central do Universo. Então, o Universo, não sei se vocês sabem, é um grande ser vivo. e esses sóis centrais, esses sóis que nós temos ao redor em todo o Universo, eles pulsam energia, como se fossem pequenos corações, que pulsam a energia do coração central, que é o Sol Central do Universo. Então, o Sol Central do Universo, ele pulsa, manda energia, que depois chega nos outros sóis, que manda energia e vai indo, e isso vai se propagando até chegar a gente. E é um ser vivo, nós estamos dentro desse ser vivo. Quando eu digo para vocês que nós somos a expressão do Criador, a expressão de Deus na Terra, eu não estou brincando. É muito sério isso. Às vezes as pessoas falam, ah, nós somos mesmo, às vezes não entende a profundidade de mim. Isso é muito profundo, porque dentro de cada um de nós tem um ser vivo. Não é só carne, não é só osso, não é só matéria. É espiritual, é energético também. E nós precisamos nos compreender como um todo, como um holo. Como diz, se vocês procurarem na internet o que significa holo, é você compreender o ser como um todo. Corpo, mente, coração e espírito. E é isso que as terapias holísticas fazem, entendem o ser como um todo. Então, é isso que o Sol Central faz. O Sol Central é um ser divino que nos auxilia muito na nossa jornada. E cada um desses sóis, eles têm um grupo de seres, um grupo de energias que vivem lá, que se reúnem lá para tomar grandes decisões, para auxiliar na evolução, não só da Terra, mas de todo o universo como um todo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o Sol Central. Um beijo de luz enorme em seu coração. Namastê.